Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Shiluonen é a mais nova personagem que vai chegar na versão 5.1 Ela que pode surpreender muito, sendo uma excelente suporte do elemento gel Que vai conseguir tirar a resistência elemental dos seus inimigos e também aumentar seu bônus elemental E com isso estamos aqui justamente para nos preparar, estamos aqui com a minha queridíssima livezinha Você poderia estar aqui na minha live tirando todas as suas dúvidas sobre a Shiluonen Então eu quero ver você aqui na próxima live, hein? Para você vir nas lives é só você se inscrever no canal e ativar o sininho que você vai receber notificação Ou se você preferir você pode ir na plataforma roxinha que vai estar aí na descrição Ou até mesmo temos o Discord E com o Discord você vai fazer parte de uma comunidade incrível Então você tem todas essas opções E agora vamos nos preparar para a Shiluonen Eu estou aqui no site Sili, sempre uso esse site para me preparar para qualquer tipo de personagem Vamos aqui em adicionar Aqui não tem a Shiluonen feita, infelizmente Então vamos em personalizado, vamos colocar aqui Shiluonen, ela que é de espada, 5 estrelas do elemento gel Primeiro já vemos aqui a gema gel Que é a gema que a gente faz para você acender qualquer personagem do elemento gel, né? Como que você consegue essa gema? Através de chefes de mundo que são desse elemento Então se eu vim aqui no meu guia de aventureiro Colocar aqui apenas chefes Quais inimigos dropam essas gemas? Temos o impostase gel Temos o dragarto gel O rei canino que também consegue fazer isso E eu diria que são mais esses personagens desse elemento Se por acaso você não tem gema gel É só você vir aqui na mesa de síntese Você vai em converter E você consegue converter outras gemas para o seu elemento Através desse item que você pega na loja da Paimon, ok? Passando agora para o item de boss Que infelizmente não temos esse inimigo ainda disponível Você vai ter que esperar 5.1 para ele ser lançado Que seria o automato da fonte secreta Mecanismos construtivos Que vai ser um inimigo que vai ficar embaixo de uma região de Natlan Você enfrenta ele E a partir de você enfrentar ele Você consegue o item chamado Núcleo da fonte secreta com inscrição dourada É esse item que você vai querer procurar Para acender a nossa maravilhosa Shilonen Infelizmente esse chefe Ele dropa gemas eletro Que não vai te ajudar tanto assim Em quesito de item local Esse sim, a gente já tem esse sim Você já pode ir coletando Vai ser o item de Natlan Chamado Cressantemo brilhante Que é essa florzinha aqui E você vai me perguntar Como eu localizo essa flor? Aonde que tem essa flor? Tem dois jeitos O primeiro jeito seria que você venha aqui no mapa oficial Que vai estar aqui na descrição Para vocês darem uma olhada Você vai vir aqui em Natlan Faz aqui tudo bonitinho Escolhe Natlan aqui Vai vir em especialidade E aqui está o Cressante Que vai estar localizado Nessas regiões aqui Perto do estádio E também perto desse lugar aqui Outra opção seria você Utilizar aqui o Cressantemo Brilhante E você clicar aqui E ir para a coleta Que aqui vai mostrar A localização de cada um deles E se você utilizar Um personagem de Natlan Basicamente esse personagem Vai mostrar a localização Certinha Para você Em seguida temos o item comum Que você vai querer O apito E esses apitos Você consegue através Dos inimigos de Natlan Os guerreiros tribais saurianos Que você consegue O apito de madeira O apito de metal E também O apito dourado Que aí não é nada difícil É só você rastrear eles E você enfrentar um por um Que eles estão sim espalhados Por Natlan inteira Todo lugar você vai ver Esse guerreiro sauriano aí Em quesito de itens de talento O que você vai querer Vai ser os ensinamentos Da ignição Que você consegue coletar Através desse domínio Localizado aqui em Natlan O ruínas flamejantes Hoje é dia da ignição? Não Hoje é dia do conflito Mas eu vou mostrar para vocês Os da ignição Você consegue terça, sexta E também domingo Naquele mesmo domínio Que eu falei Você vai querer Os ensinamentos de ignição O guia de ignição E também O filosofia de ignição Tudo isso Para você aumentar Os níveis do talento Da sua chilone No quesito do item semanal Você vai querer As lentes desalmadas Que é o item Que você consegue Através do próprio Escaramute Que seria Esse item aqui Você pode conseguir Liberar o próprio Escaramute Fazendo a missão De Sumeru Ou até mesmo Você pode vir aqui No seu guia de aventureiro E você vai localizar Que você consegue Mesmo não fazer na missão Se você conseguir Os outros itens Os fios da marionete E também O sino do vazio Utilize o solvente Dos sonhos Para converter Através Da mesa de alquimia Que você consegue Fazer isso Ok? Então Basicamente Está tudo pronto Agora é só Salvar E nos preparar Para a chilone Aqui temos nível Talentos Armas E também Artefatos No quesito do nível Você coloca sempre No nível máximo Que você puder Eu vou colocar No nível 90 E aqui já apareceu Tudo o que eu preciso Em quesito de livros De XP Mora Apitos Gemas O próprio item de voz E para terminar O item de especialidade Passando para os seus talentos A chilone É uma suporte E também uma DPS De gel Ela cumpre Os seus dois papéis Muito bem Com o suporte Ela vai querer tirar A resistência elemental Dos seus inimigos E com o DPS Ela vai querer conseguir Causar muito dano Através Dos seus ataques Normais E a habilidade Que cumpre Essas duas funções Seria a sua habilidade Elemental Que quanto mais níveis Essa habilidade tiver Menos existência O seu inimigo vai ter A partir dos membros Da sua equipe Dos elementos Que você tiver E também mais dano Os seus ataques Normais Carregados Imersivos Vão causar Então a principal habilidade É a habilidade elemental O seu supremo Também é importante Para o lado suporte Para que você consiga curar Para o lado Sub DPS DPS Para que você consiga Causar mais dano O seu ataque normal Você não precisa Nem mesmo acender Um nível Porque a sua habilidade Elemental É considerada Ataque normal Carregada imersiva Então deixa o ataque Normal de lado Então a gente vai querer O que? Colocar essa habilidade Elemental No 10 Para tirar mais resistência E também Causar mais dano E o seu supremo Pode colocar No 9 Que já é o suficiente Você também pode Colocar no 10 Se você quiser A cura dela é boa? Uma boa pergunta Sim, a cura dela é boa sim Ela vai conseguir curar O personagem Que está dentro do campo Ok? Não vai ser o personagem Que está fora Só o que está no campo É a mesma cura Da Shifroze Mas não vai ser ruim E vai conseguir manter Seu personagem Vivo Principalmente Para passar o abismo espiral Então o que você vai fazer? A habilidade primeiro E depois o seu supremo Supremo Passando agora Para as suas espadas Posso dizer logo de cara Que a Shilonen Tem uma excelente opção Free to play E ela consegue utilizar Diversas opções 5 estrelas Mas eu vou começar Primeiramente Pela arma 4 estrelas Que vamos utilizar A flauta de Espitsal Eu acho que assim Se pronuncia Que ela vai te dar Defesa no seu substatus E quando você ativa Sua habilidade elemental Você ganha Mais defesa Essa aqui A melhor espada Para Shilonen As suas habilidades Escalam com defesa Tanto em quesito Do seu dano Como também Em quesito Da sua cura E essa espada Te oferece A defesa necessária Para tudo isso Tanto para suporte Como para DPS Então essa Com certeza É uma das melhores Espadas Para você utilizar Aí você vai me falar Ah, mas tem A haste do Sinabrio Que te dá defesa E você aumenta E você aumenta O dano Da sua habilidade Elemental Com defesa Então A haste do Sinabrio Não é boa Porque o dano Da própria Shilonen Não vem de habilidade Elemental Vem de ataque normal Ataque carregado E ataque imersivo Se você for fazer Ela DPS Se você for fazer Ela DPS Ela não causa Dano com habilidade É por isso que Essa espada aqui Não é boa Para ela Temos outra opção Que seria a espada De Favones Que te dá recarga Na sua passiva Quando você Faz um acerto crítico Você tem chance De gerar Orbs neutras Para o seu personagem Posso dizer Que essa espada É forte Principalmente Pela sua recarga alta Gerar orbs de energia Se você quer Ter sua ultimate Mais vezes Talvez a Favone Seja uma excelente opção Mas aí você tem que Buildar a própria Shilonen muito bem Tirando um pouco Mais de defesa Colocando taxa crítica E por aí vai Mas se você usar Essa espada Ela vai precisar De menos recarga Para usar sua ultimate Então depende muito Da sua build Se você está precisando Que a sua Shilonen Utilize mais A sua ultimate Aí escolhe A sua espada De Favones Se você sente Que não precisa Que você já está Conseguindo usar A sua ultimate Frequentemente Aí usa a espada Da flauta Que é mais interessante Te oferece mais Defesa E agora Passando para as espadas Cinco estrelas Que a Shilonen Tem acesso a Diversas espadas Bem poderosas Tanto para suporte Como também Para DPS Para suporte Temos o juramento Pela liberdade Que você vai até estranhar Pera aí Proficiência elemental Não faz sentido nenhum E realmente Não te ajuda A questão está Na sua passiva Que na sua passiva Você consegue Aumentar O dano de ataque Normal Carregada Imersivo Quando você faz Uma reação elemental E também Aumentar o seu Ataque De todos os membros Da sua equipe Então essa espada É uma excelente espada Para oferecer Como suporte Essa é Entre as espadas Que a gente tem Para suporte O juramento Pela liberdade É uma das melhores Opções Para utilizar Com a Shilonen Porque ela vai te dar Um aumento De força extra Só usando essa espada E fazendo reação Elemental Que até mesmo Essa espada Eu não recomendo Tanto assim Para o Kazuhra Porque é uma espada Que não te oferece Um pingo De carga de energia Então eu recomendaria Você tirar essa espada Do Kazuhra E colocar Na Shilonen Espada Uraku Kurensai Que é a arma Assinatura Da Tiori Que te dá Um dano crítico Altíssimo No seu substatus Aumenta O dano Do seu ataque Normal E também Aumenta O dano Da sua habilidade Que não é Tão útil Assim E além do mais Também Aumenta A sua defesa Essa aqui É uma das melhores Espadas Para você Que quer fazer Uma Shilonen DPS Essa espada É muito forte Vai te dar Dano crítico Defesa Aumento De dano De ataque Normal É perfeito Para uma Shilonen DPS Então Utilize Essa espada Também Temos a cortadora De Nebelina Reforjada Que também É pra ela DPS Te dá Um dano Crítico Altíssimo E também Vai aumentar Seu bônus Elemental Se você cumprir Certos requisitos E é outra Espada Bem poderosa Se você quiser Fazer Estilone DPS Ela também É bem forte Dano crítico Alto Mas bônus Elemental É perfeito E por último Temos a sua Espada Assinatura Que é a melhor Opção Que é a canção Da patrulha Do pico Que te dá Defesa No seu substatus Na sua passiva Quando você acertar Seu inimigo Com ataque normal Ou imersível Você ativa O efeito Canção de glória Que você aumenta Sua defesa E também Seu bônus Elemental Que pode ser Acumulado Até duas vezes Quando você tem Dois acúmulos Você redefine Esses acúmulos E a partir disso Você consegue Aumentar O bônus Elemental De todos Os elementos Baseado Na sua defesa E isso Pra todos Os membros Da sua equipe Sendo uma espada Também perfeita Pra você utilizar Com uma chilona E mais Suporte Então Essas são as opções Que a gente tem E em quesito De artefatos Basicamente Aqui A gente tem Dois artefatos O artefato Pra DPS E o artefato Pra suporte Primeiro começando Pelo artefato Pra DPS Que temos O códice De obsidiana Que com duas peças Você aumenta Seu dano Quando você tá Com bênção De espírito da noite E com quatro peças Quando você perde pontos Dessa bênção Você ganha Quarenta por cento De taxa crítica Pra mim É um dos artefatos Mais quebrados Do jogo E se você quiser Fazer a tirona Em DPS Essa aqui É a melhor opção Taxa crítica E aumento de dano É perfeito Agora Se você pensa Em fazê-la suporte Que na minha opinião É um pouco melhor Você vai usar O pergaminho Do herói Da cidade Incandescente Que basicamente Te dá Energia elemental Quando membros Da sua equipe Utilizarem a explosão Do espírito da noite E com quatro peças Quando você faz Uma reação elemental Você consegue Aumentar Quarenta por cento De bônus Elemental Dos elementos Que fizeram Essa reação Elemental E é por isso Que esse artefato É muito forte Junto com a Shilonen E em quesito De status Substatus Como suporte Você vai querer Recarga Defesa E defesa Claro Se você Precisar De recarga de energia Porque geralmente Shilonen Se você não tiver Nenhum personagem Para te ajudar Nesse quesito De recarga Você vai precisar De 150 De recarga 180 Então talvez Colocar um relógio De recarga Vai te ajudar Se você precisar De ultimate Frequentemente Se a sua Shilonen For a única Personagem Para curar Eu vou recomendar Recarga E talvez na tiara Você pode usar Bônus De cura Essa seria Uma build Boa Para uma Shilonen Mais Suporte Healer Se ela for Só uma suporte Não necessariamente Precisar curar Os membros Da sua equipe Eu faria o que? Recarga na areia Cálice de defesa E tiara de taxa De dano crítico Ou até mesmo Se eu achar Que eu não preciso De recarga Coloco uma areia De defesa E um cálice De bônus De dano gel Eu acharia Que assim Ficaria melhor Se eu não Precisar curar Se eu precisar curar Utilizo recarga Defesa E bônus De cura Se eu não Preciso curar Faço ela um pouco Mais sub DPS E em questão DPS Eu diria Que seria Mais essa build Só que a tiara Seria de dano crítico Sem sombra De dúvidas Então é assim Que eu buildaria A Shilonen Full defesa Recarga Se não for prestar De cura Na questão aqui Defesa É uma prioridade Carga Também é uma prioridade Pra usar sua ultimate Na hora Então na questão Do substatus Você vai querer Recarga E defesa Se for mais Pro lado de suporte Pro lado DPS Você vai querer Dano crítico Você vai querer Defesa Vai ser essencial Pra ela Causar mais dano Então é assim Que você build A sua Shilonen Se a gente vir aqui Em planejador Veremos que tá Todos os itens Aqui bonitinho E aí É só seguir O padrão Docilo Aí você vai Fazer uma pergunta E quais personagens Seriam bons Pra própria Shilonen O que eu preciso Ter na minha conta Pra que a Shilonen Funcione Muito bem Eu vou mostrar Uma imagem pra você Que seria essa aqui Possíveis equipes Pra Shilonen Feito pelo meu Amigo Tio Furro E aqui temos Todas as equipes Que a Shilonen Pode entrar Então a gente tem Equipes do Ryzen Equipe da Ganil Equipe da Clorind Equipe da Sino Equipe da Raiden Shogun Equipe da Nave Equipe da Ningguang Equipe do Ayata Da Arlequino Da Rutal Do Linnei E aí temos Outras versões Dessas composições Ryzen Ganil Clorind Keiking Raiden Ito Neuvilete Ayato Arlequino Rutal Ayaka Ganil Aí tem as várias E várias E várias versões Vocês entenderam Toda equipe Que você consegue Tirar resistência elemental A Shilonen Vai ser uma boa opção Qualquer equipe Que não for ser Uma equipe de Dendro Ou uma equipe de Anemo A Shilonen Consegue facilmente Entrar nesse tipo De composição Claro que tem Algumas equipes aqui Que a Shilonen Não tem necessidade Tá? Os reais personagens Que eu utilizaria a Shilonen Primeiro temos a Návea Que pra mim As duas vão ser A melhor dupla possível A Návea vai conseguir Causar mais dano Porque a Shilonen Vai tirar a resistência elemental Dos seus inimigos Resistência gel E também Quando você fazer Uma reação de cristalização Ela vai aumentar Seu bônus elemental gel Fazendo com que A Návea seja Uma excelente personagem Vai causar muito dano No seu guarda-chuvinha Se a sua Návea Já causar muito dano Com a Katina Imagina com a Shilonen Já dá pra entender O que eu tô dizendo A Arlequino Também seria muito forte Você conseguiria Tirar a resistência A Hydro Resistência Pyro Seria perfeito Pra seu suporte A Hydro E também pra própria Arlequino Então também é super viável Você utilizar E também você vai aumentar O bônus Pyro Da Arlequino Que é perfeito Você consegue utilizar Também muito bem Com o Neuvilete Tirando resistência A Hydro E também aumentando Seu bônus A Hydro Então com o Neuvilete Também seria bem poderoso A nossa queridíssima Shilonen Linei também Na composição de Monopyro Ela cessaria muito bem Tirando resistência Pyro E aumentando seu bônus Pyro Tudo isso Pra você Na composição da Moalane Pra tanto tirar a resistência A Hydro Como também aumentar Seu bônus A Hydro Seria perfeito Se você não quiser Colocar um elemento Anemo A questão é É que você vai precisar De uma aplicação De Pyro forte Que você não vai ter Nem Anemo Nem Dendro Junto com ela E aí que vem A Mavuica Se a Mavuica Tiver uma aplicação Bem forte Ou até mesmo Uma Shangling Muito bem buildada Com muita recarga Também seria perfeito Você precisaria depender Dessas duas questões Em especial Tartaglia Também você pode utilizar Pra aumentar seu bônus Elemental Hydro E também tirar a resistência Pyro e Hydro Dos seus inimigos E eu diria que essas seriam As melhores composições Pra cinco estrelas Composições de Electro Tipo Composições Que você quer focar Em Dando Electro Também você conseguiria Daria pra você colocar Em algumas equipes Quatro estrelas Talvez Com o Yanfei Talvez com a Noelle Também né Uma Noelle DPS Se você quiser Pra fazer ela como suporte A equipe do Gaming Como DPS Também seria bem vindo Eu diria que Essas seriam as melhores Composições Pra Shilonen Pro Ryzen não combina Você pode até fazer Tá ligado Mas a equipe dele De queimadura É muito melhor Shilonen com o Zong Ele combina Sim Você consegue fazer A dupla de gel Que vai tirar Resistência elemental Dos seus inimigos Vai aumentar seu dano Você consegue usar os dois E aí Nesse caso Eu diria que talvez Numa composição da Rotal Pra usar esses dois Eu acho que é a única Que sai muito bem Com dois personagens de gel Talvez com uma equipe Do Neu Villette Mas só que aí Você perderia um pouco de força Porque você só faria Uma reação elemental E isso é ruim Pro Neu Villette Eu acho que essas seriam As melhores equipes Agora Pra ela DPS Ela é seguir Quase o mesmo padrão Da Návia Ou do Ito Você poderia fazer Completamente um monogel Que aí você poderia Fazer equipes com o Gorou Com a Tiori E aí mais um personagem Pra fazer uma aplicação Que seria perfeito Tipo uma Furina Ou outro personagem No caso Ou outro gel Até mesmo Que aí você faria Um monogel Pra Shilonen Ou um pouquinho Com a Návia Que você colocaria Dois personagens de gel E mais outros dois Talvez né E também seria muito Forte Então dá pra fazer Essas duas equipes Com a Shilonen Ela no ataque imersivo Você conseguiria fazer Ela de ataque imersivo Só que a questão Era que ela é de espada Espada não tem um ataque imersivo Tão alto Como personagens de espadão Daria pra você fazer Com a Retentora Mas Não é o mais indicado Faz sentido Colocar ela no internacional No lugar do caso Não Com dois golpes Ela perde o encantamento De gel dela Caso a Shilonen No internacional É desperdício Do potencial Dos dois Mas é isso Que eu tinha que falar Sobre a Shilonen Essas foram as dúvidas Que o pessoal teve Sobre a Shilonen Se você tiver mais Alguma dúvida Me diga aí Nos comentários Se você gostou do vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar seu like Isso me ajuda muito mesmo Entra nas outras Vídeos sociais Que vão estar aqui na descrição Entra no meu canal Que vai estar aqui embaixo No meu último vídeo Do canal ali E é isso gente Até o próximo vídeo Fui